O enredo de Shadow of the Colossus se concentra em um jovem chamado Vandir, que deve viajar por uma terra proibida com o objetivo de derrotar 16 criaturas conhecidas como Colossus para restaurar a vida de uma garota chamada Mon. O jogo é incomum dentro do gênero ação-aventura já que não existem cidades e calabouços para serem explorados. Não existe também nenhum personagem com quem interagir e nenhum inimigo além dos Colossus para derrotar. Shadow of the Colossus é considerado como um título influente na indústria de games e uma verdadeira obra de arte devido a sua beleza e paisagem minimalista, jogabilidade, envolvente e jornada emocional. Ele foi aclamado pela crítica e alcançou um bom número de vendas em comparação com o Ico, em parte devido a uma campanha de divulgação maior. A sua trilha sonora também foi amplamente elogiada. O jogo ganhou vários prêmios pelo audio-projeto e qualidade geral. Shadow of the Colossus é também referenciado inúmeras vezes em debates sobre a qualidade da arte e perspectivas emocionais dos jogos eletrônicos. Hoje é amplamente considerado um dos melhores jogos eletrônicos de todos os tempos. O remake de Shadow of the Colossus foi lançado em fevereiro de 2018 como exclusivo para Playstation 4 com uma nova roupagem e impressionantes gráficos. O game continuou ganhando novos adeptos na sua longa lista de fãs que atravessa gerações. De fato, Shadow of the Colossus é um game que conseguiu destaque e um rótulo único de uma verdadeira obra de arte. Shadow of the Colossus Shadow of the Colossus Shadow of the Colossus A CIDADE NO BRASIL